Música Música Mais de 60 verões Mais de 60 invernos Mais de 60 autônios 60 primaveras Música 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 É isto mais ou menos O que nós viveremos A vida é muito curta Quando desse prisma vemos Música Quero viver Para Cristo Eu quero viver Para Cristo Senão não tem sentido Viver Quero viver Para Cristo Eu quero viver Para Cristo Senão não tem sentido Música Música Quem ganha mensa sabe Os vale mais que o mundo Para mim Cristo é viver E o mundo é morrer Música Quero viver Quero viver Para Cristo Quero viver Para Cristo Senão não tem sentido Viver Quero viver Para Cristo Eu quero viver Eu quero viver Para Cristo Senão não tem sentido Viver Eu quero viver Tchau, tchau, tchau Para Cristo eu quero viver Para Cristo, senão não tem sentido viver Quero viver Para Cristo eu quero viver Para Cristo, senão não tem sentido viver Para Cristo, senão não tem sentido viver Perto de sangue, cercado de dor Há destes homens com rochas nas mãos Que me ferem menos que os seus corações Este é o prêmio que ganhei Por oferecer quem me chamou Será que fosse por amor Daria a vida pro seu Senhor Será que fosse por amor Daria a vida pro seu Senhor Arde os seus olhos e expressões E a verdade pode fazer Tu nos confrontam com os nossos erros Ou nos quebrantam, nos faz endurecer Pai, não me impute estes pecados O céu se abre, sua glória eu posso ver Será que fosse por amor Daria a vida pro seu Senhor Será que fosse por amor Daria a vida pro seu Senhor Daria a vida pro seu Senhor Onde a verdade te coloca Onde a verdade te coloca Te faz persistir, resistir ou desistir Olhando bem fundo no seu coração Esse covarde, traidor ou cão Esse covarde, traidor ou cão Não te colocas pronto a morrer Pelas verdades que tu crês Será que fosse por amor Daria a vida pro seu Senhor Daria a vida pro seu Senhor Será que fosse por amor Daria a vida pro seu Senhor O que foi o Senhor O que foi o Senhor O que foi o Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL